O Fio da Mãe Ao correr da queda dada Fui levar o sentimento Deixei acalmar a mágoa Enquanto os corpos envolver A saltar entre os pedestres As águas vão me ensinando As lembranças e os segredos Que a serra vai murmurar E as penas caem as a paga Para a alma ficar serenta Penas grandes como a fada Sou como a fada da fé E as penas caem as a paga Para a alma ficar serenta Penas grandes como a fada Sou como a fada da fé Enquanto a tarde se beita Nas sombras da perdia A água por cruz ajeita O regalo no rio Trigueira de água nos dedos Desce-se da serra a pesada Venho cantar-te em luz peredos Para de saudade para chegar Enquanto a noite me afaga Enquanto a lua me assina A dorme é só o som da fada O som da fada da fé Enquanto a noite me afaga Enquanto a lua me assina A dorme é só o som da fada O som da fada da fé A dorme é só o som da fada A dorme é só o som da fada A dorme é só o som da fada E as penas caem as a paga Para a alma ficar serena A dorme é só o som da fada O som da fada da fé Enquanto a noite me afaga Enquanto a lua me assina A dorme é só o som da fada O som da fada da fé A dorme é só o som da fada A dorme é só a paga A dorme é só o som da fada